Olá, gente! O tema do vídeo de hoje é tipos de 11 horas. Eu já vou começar mostrando essa perfeição aqui, ó. Essa aqui é uma 11 horas dobrada, tá? As características dela são várias camadas de pétalas, como vocês podem ver aqui, ó. E as folhas finas, olha só. Folha fina, estilo alfinete, né? Olha só como tá linda essa cesta, bem cheia mesmo. Tá começando o pico de floração nela, né? Então tem bastante florzinha, bastante botão. Aqui eu vou ter outra também. Essa aqui também é dobrada. Ó, várias camadas de pétala e folhinha fina, tá vendo? Essas duas são variedades indianas, né? São importadas e vieram pra cá, pro Brasil, né? E fazem o maior sucesso. Essas aqui são as 11 horas singelas, olha só. Tá vendo? Elas têm folhas largas. Olha só. Folhas largas, né? E pétalas comuns. Geralmente tem cinco pétalas. Às vezes nasce diferente, seis. Tem umas que nascem meio defeituosinhas, assim, com três pétalas. Mas o normal é cinco. Olha só, é porque ela não tá muito aberta ainda. Tá cedinho? Olha só. Essa aqui também é uma variedade importada. Essa aqui é uma 11 horas pompom. Ela também tem várias pétalas, mas vocês podem ver que as pétalas do meio, ó, são mais desfiadinhas. E as de baixo são mais larguinhas, normais. E a diferença dela, para a dobrada, é que ela tem as folhas arredondadas, mais gordinhas. Olha só. Essa aqui é a pompom, né? Com folhas redondas. E olha só. E essa daqui, dobradinha, com folhinhas finas, tá? A diferença, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Essa aqui é uma 11 horas mini, tá? Ela é singela, né? Porque tem só 5 pétalas. Tem folhas finas, igual a dobrada, né? Mas é uma singelinha. E ela é mini. Ela é bem pequenininha em relação às outras. As folhas dela, né? Os galhos são do tamanho mais ou menos normal. Mas a florzinha é bem pequena, tá? Como vocês podem estar vendo aqui. E ela é muito fofa, gente. Muito fofinha, muito fofinha. Ela dá semente também, né? Ela nasce também através de semente. E eu vou mostrar a outra agora pra vocês. Olha, essa aqui é uma 11 horas gigante. Olha o tamanho dessa em comparação àquela outra que eu acabei de mostrar. Ela também, ó. Tem folhas finas, tá vendo? Só que ela é um pouquinho... A folha dela é um pouquinho mais gorduchinha, né? Do que aquelas outras. Do que a das dobradas, né? Mas é fininha. Não chega a ser arredondada igual a da Pompom, né? E olha só o tamanho dela. Ela é enorme, enorme, enorme. Tá vendo? Muito linda essa daqui também da semente. Essa aqui também é singela. Olha só que essa aqui é média, tá? Ela não chega a ser do tamanho daquela minizinha. Ela é maior. Aí, singela, com folhinha fina. Tem aquela mini. Tem aquela branca que eu mostrei agora há pouco. E tem essa daqui, que é a média, né? Olha só como é linda, gente. Perfeita demais. Essa aqui também é importada, tá? Tem outra também. Tem ela na cor branca. Toda branquinha. Tem ela rosa com pink. Tem ela toda pink. Tem ela rosa bebê. Eu não tenho a rosa bebê de folhinha fina. Mas é muito linda também. Esse aqui também dá semente. E tem essa daqui, gente. Que é a rasteirinha. Olha só as folhinhas dela, ó. Não é fininha. Não é fininha. Mas também não é aquela mais larga, né? Igual das singelas. Ela é média também. Mais parecida com a larguinha, né? Com aquela folha arredondada. Só que ela é menorzinha. Olha só, gente. É muito linda. E ela tem essa característica de ser rasteira. Olha. É ótima para a forração, né? Olha como é linda. Eu tenho ela nessa cor branca. Tenho ela pink. E tenho ela rosa bebê também. Olha. Muito linda. As folhinhas bem pequenininhas. Bem fofinhas. Olha como fica bem cheio. Bem cheia, né? A cesta. Olha só. Ela enche bastante. E ela tem uma característica bem interessante. Que ela é uma das últimas a abrir, acredita? Ela abriu agora há pouco. As outras abrem mais cedo. Ela abre umas 10 para 11 horas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Quem tiver alguma dúvida. Alguma sugestão para outros vídeos. Deixa aqui nos comentários, tá? Quem tiver gostado. Se você gostou desse vídeo. Se você aprendeu alguma coisa assim com esse vídeo. Se ele foi útil para você. Deixa o seu curtir, tá? Se inscreve no canal. Em breve vou trazer mais conteúdo. Mais vídeo falando sobre 11 horas. E sobre outras plantas também, tá? Então vocês não vão se arrepender de estar seguindo. Quem cultivou 11 horas aí, né? Aqui vai ter... Já tem algumas dicas. Vou trazer bem mais. Tá? Então vocês fiquem aí atentos, né? Que sempre vai ter diquinhas sobre elas, tá? Muito obrigado, tá? As pessoas que estão se inscrevendo. Que estão assistindo. Muito obrigada. E até a próxima, gente. E aí E aí E aí E aí